Você está ouvindo o Devocional Diário Leite e Mel, organizado por Joel Bick e disponibilizado pela Eden Publicações. De acordo com a lei do Antigo Testamento, qualquer um que tocasse em um cadáver ou tivesse uma ferida aberta, deveria lavar suas roupas, banhar-se em água e ser considerado impuro até o pôr do sol. Para a Igreja do Antigo Testamento, isso representava a contaminação do pecado, debaixo da lei cerimonial. Se esta era imagem ou sombra, quão pior é a realidade quando somos amigos do mundo? No entanto, temo que essa poluição seja mais permanente do que por um único dia. Somos contaminados não apenas pelo pecado que surge em nosso próprio coração, mas por estarmos com aqueles que pecam abertamente, bem como por testemunharmos o pecado dos outros. A corrupção de nossa natureza é tão grande que estamos prontos para pegar o contágio. E se não o detestamos, odiamos e abominamos como deveríamos, então somos poluídos por ele. Por um sentimento de ação de graças santificada, Davi diz aqui, Não me tenho assentado com homens falsos e com os dissimuladores não me associo. Você também pode dizer isso? Nossa grande dificuldade é que devemos viver em um mundo caído cheio de pessoas que estão saboreando seus pecados. Devemos caminhar por esta feira de vaidades, mas em nosso caminho, nosso passo deve acelerar e devemos nos certificar de que nossas relações com o mundo sejam apenas do tipo geral, a serem feitas com o menor gasto possível de tempo precioso, a menos que temos em vista fazer o bem às almas imortais de outros homens. Devemos estar alertas contra isso, pois o mundo parece estar entrando na igreja em um ritmo alarmante. Ouça as palavras semelhantes de Tiago. Não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Tiago 4, 4 Se descobrirmos que fomos contaminados pelas seduções e tentações do mundo, lembremos-nos de nos purificar na pia sagrada de lavagem. Por isso, retirai-vos do meio deles, separai-vos, diz o Senhor, não toqueis em coisas impuras, e eu vos receberei. 2 Coríntios 6, 17 Você ouviu o devocional Leite e Mel. Para mais recursos com livros, e-books e artigos, entre no site www.edempublicações.com.br 3 Coríntios 6, 17